Sou um tricolor de coração, sou no clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina, o fulimense me domina Eu tenho amor ao tricolor, salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vigor unido e forte pelo esporte Eu sou um tricolor, venço o fulimense com fete da esperança Pois quem espera sempre alcança Clube que orgulha o Brasil retumbante de glórias e vitórias Sou um tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina, o fulimense me domina Eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vigor unido e forte pelo esporte Eu sou um tricolor Venço o fulimense com sangue do encarnado Com calor e com vigor Faz a torcida querida vibrar de emoção O tricampeão Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vigor unido e forte pelo esporte Eu sou um tricolor Venço o fulimense com fulimense com fete da esperança Pois quem espera sempre alcança Clube que orgulha o Brasil retumbante de glórias e vitórias Eu sou um tricolor Sou um tricolor de coração Sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina O fulimense me domina Eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vigor unido e forte pelo esporte Eu sou um tricolor Venço o fulimense